Bem provavelmente você deve ter algum limite seu reduzido ou até mesmo cancelado E se isso não aconteceu com você ainda, ou se não aconteceu mesmo Pode ser que com alguém próximo a você isso deve ter acontecido Alguns bancos isso foi mais pontual, alguns bancos movimentaram, reduzindo o limite em massa Cancelando o cartão de crédito de geral E outros foram mais discretos, tipo assim, os cartões realmente parece que não diminuiu o limite nunca Mas também não aumenta também E comigo aconteceu o seguinte, eu tive o meu limite do BTG reduzido Que fez eu cancelar a conta e o cartão, porque eu já estava utilizando ele há bom tempo E eu tive o meu limite reduzido do C6 Bank também, que o meu foi reduzido e zerado praticamente Então eu tive que acabar cancelando o cartão Só não cancelei a conta porque eu achei ela bem interessante ainda Teve outros bancos também que teve algumas reduções de limite Que inclusive iremos gravar vídeos aqui no canal E nesse vídeo eu vou falar pra vocês se o banco pode reduzir ou não o limite de vocês E o que você pode estar fazendo para estar evitando que isso aconteça com você Então, sem mais ação, vamos lá Mas caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo ao Contema Live Eu me chamo Célio e aqui a gente fala sobre cartões de crédito, quantos digitais e formas de você ganhar dinheiro com o seu cartão Então se esse conteúdo te interessa, se inscreva no canal, deixa o seu like e nos siga no Instagram Pra ficar por dentro de tudo o que acontece Caso você tenha alguma dúvida, só me chama lá que a gente responde todos vocês, tá ok? E galera, primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou ler a mensagem que aconteceu Quando o meu limite do C6 Bank foi reduzido Como vocês podem ver, tá falando aqui Olá, Célio Silva de Cássio Filho Célio Silva de Cássio Filho Olá, Célio Silva de Cássio Filho A gente veio comentar que após uma reanálise de perfil E para garantir o seu segurança financeiro O limite do seu cartão C6 Bank será cancelado a partir do envio dessa comunicação E foi engraçado que quando eles mandaram isso daí pra mim Eu só vi uns dois dias depois, eu tava utilizando o cartão de crédito normalmente Depois que eu vi que ele ficou, tipo, o saldo que eu tinha no... Devendo pro banco, né, nos limites, ele ficou negativo Eu vi que tinha sido cancelado E estamos sempre analisando o perfil dos nossos clientes Quanto mais você usar serviços e produtos da nossa conta com o Pix, pagamentos e investimentos Maiores são as chances de receber uma nova oferta de crédito no futuro Seu cartão continua funcionando normalmente na função débito Mas não se esqueça, caso queira, você pode investir no CDB, papapá Investir nessa merda aqui Então foi assim que o C6 me comunicou Aí o BTG foi mais ou menos assim Ele só mandou esse e-mail aqui pra mim, ó Daqui foi bem no início do ano, eu tava viajando até Eu vi que foi reduzido e eu decidi cancelar O seu limite do cartão de crédito foi alterado Confira seu novo limite, acessando o app BTGBank Então foi só assim que apareceu Tipo, mas esse aqui não reduziu tanto O limite tava, acho que, 3.800 Foi pra 3.100 Só que esse cartão aqui eu já não utilizava nenhum bom tempo, tá ligado? Porque o BTG eu não achava ele tão interessante assim E por isso que eu não utilizava tanto ele Beleza? Agora que eu mostrei pra vocês como que vai ser o aviso do seu limite Ou do cancelamento do seu limite A primeira informação eu tenho que falar pra vocês que é sim O banco tem total liberdade pra cancelar, reduzir o seu limite Ou até cancelar sua conta e cartão quando eles bem quiserem Quando você assina aquele contrato lá, aquele que você nunca lê Só aceita os termos e tudo mais Lá tá escrito que o banco pode sim fazer isso a qualquer momento Inclusive teve algumas contas que a gente fez esse dia aqui no canal Que bastante inscritos nos comentou Falando que teve o cartão de crédito cancelado Mesmo utilizando, teve a conta cancelada Mesmo utilizando e sim O banco pode fazer isso a qualquer momento Inclusive o banco original acabou de encerrar as atividades E cancelou todas as contas de todo mundo, né? No caso ligou pro PicPay Então isso pode acontecer Eu só acho que não deveria ser comum, sabe? Porque se você é um cliente do banco regular Assim como era o do C6, eu utilizava bastante até o cartão Eu utilizava mais ele por conta da sala VIP Só que eu já ia cancelar ele porque era o C6 Carbon, né? Aí pra zerar a unidade tem que gastar bastante Aí como não gastava aquele valor Eu ia cancelar ele no próximo mês Porque ia acabar o ano grátis Mas ainda bem que eles fizeram isso por mim já Mas eles podem fazer isso a qualquer momento E a segunda informação sobre isso daí É que as agências financeiras, os bancos Eles reduzem o seu limite no cartão de crédito Cheque especial ou qualquer outra coisa De acordo com o seu perfil financeiro Então eles fazem isso pra evitar que você fique endividado Então se o banco notar que acontecem algumas movimentações Na sua vida estranhas ou diferentes Tipo, pô, sei lá, você gasta 10 mil Você vai gastar 20 pau e sua renda não aumentou Aí eles vão falar Pô, acho que se eu continuar emprestando dinheiro pro C6 Vai acontecer algum tipo de problema O grande problema é que essas análises São muito feitas automáticas, sabe? Então, sei lá, se acontecer alguma coisa assim E o banco simplesmente cancela e foda-se Eu acho que é uma coisa que não deveria ser assim Eles iam tentar contato com o cliente Perguntar se ele tá feliz com o limite Se aconteceu alguma coisa na vida dele, né? Não só reduzir como se a gente só fosse números, né? No caso a gente é números mesmo Mas a gente gosta de especial com os bancos, né? Porque a gente utiliza bastante Dá muito dinheiro pra eles E ele simplesmente carga pra gente E foda-se E fica por isso mesmo E eu acho que é uma coisa muito foda E a terceira informação sobre isso É que cada banco possui as suas próprias normas Para analisar o crédito de seus clientes Então, como que ele analisa o risco? Bastante banco usa o SPC Serasa Como uma forma de ver se você tem algum risco, né? Porque ele fala Pô, o Sérgio tá devendo o Banco X Então o Banco Y vai ficar com medo de emprestar dinheiro pra mim Com medo de não receber Assim como não paguei o Banco X Então funciona mais ou menos assim Outros bancos, eles só querem que você pague ele certinho Que daí dessa forma Você nunca vai ficar negativado com ele Acho que quando eu fui no Santander Eu acabei de falar isso pra mim Ele falou que tem cliente lá que tem dívida Em outros bancos Mas o Santander tá certinho Então o Santander continua Tudo ok com ele O que não pode atrasar ele Isso daí fica foda mesmo Então cada banco tem uma análise de crédito diferente Aí você se vê que eu acho que são aquelas SPC, Serasa e tal Porque assim eles fazem análise Aí fala Pô, o score do Sérgio diminuiu Bora cancelar Ah, o score do Sérgio subiu Bora subiu Acho que é assim que deve funcionar o dele É uma forma mais automática Tá ok? E a grande questão é como manter e continuar aumentando o seu limite A primeira dica que eu posso falar sobre isso é que assim É mantenha o seu nome limpo e seu score alto É o score, cara O Serasa acha uma coisa muito de louco, cara Porque assim Mesmo que você pague todas as suas contas em dias e tal Pode ser que seu limite caia Pode ser que ele diminua O Serasa não fala bem certinho como funciona pra você subir e descer Porque às vezes as pessoas pagam as contas em dia Paga tudo em dia E mesmo assim o limite reduz Então é meio complexo isso daí, né O ideal mesmo é sempre pagar suas contas em dias Nunca pagar nada atrasado Essas coisas pra você manter o seu limite alto Mas mesmo assim ainda pode acontecer se o limite te cair É bem louquinho Cuidado ao ter muitos cartões de crédito O meu erro acho que foi esse daí, cara Porque como eu tenho um canal aqui Eu faço bastante vídeo sobre cartão de crédito Eu acabei solicitando muito cartão de crédito Muito cartão de crédito mesmo Tipo assim, teve uma época que eu tava com uns 20 cartões de crédito ativo Que não tinha noidade Aí depois de um tempo Quando eu comecei a ter alguns cartões cancelados assim Eu fui ligando lá pra cancelar Que daí eu fui conseguindo um limite maior em outros bancos Mas acho que isso aí deve ter prejudicado o meu CSMain Porque até quando eu tava com ele Eu tava com vários cartões de crédito ativo Agora eu reduzi mais alguns ainda Pra ficar somente com a nada dos cartões de crédito Porque se você tem uns 2, 3 ou 4 cartões de crédito bom Já tá suficiente ali Porque se você usa eles certinho Você já consegue um limite top E é isso aí E caso você queira ter dicas de como aumentar o seu limite Pra você conseguir um cartão de crédito black Conseguir um cartãozinho melhor É só dar uma olhada nos vídeos que a gente tem aqui no canal mesmo A gente posta vários vídeos aqui no canal E só dar uma olhadinha lá Que a gente tem vários vídeos complementando essa informação Pessoal, então Sobre a redução dos limites dos bancos É praticamente isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de curtir, comentar E compartilhar com seus amigos Tamo junto E é só o começo Tchau Tchau, tchau.